Um estudioso da cultura do Rio Grande do Sul, tão dedicado, que hoje já faz parte dela. Falar da Semana Farroupilha, do tradicionalismo gaúcho, nos remete de forma automática a Paixão Cortes. E aqui na sua casa, a Paixão, na presença da Chama Crioula, quero saber como que começou todas essas comemorações, desde lá do tempo da Ronda Crioula, como que era tudo isso? Bom, há dois momentos distintos. Nós estamos vivendo atualmente uma determinação oficial do governo através dos poderes constituídos. É a Semana Farroupilha. Começou em 1964 e se estende nos últimos dias, até o dia 20 de setembro. Mas essa solidariedade começou antes, começou no Colégio Júlio de Castilhos, na Chama Crioula, no dia da extinção da Chama da Pátria, 7 de setembro de 1947. De 7 de setembro ao dia 20, chamou-se Ronda Crioula. E dentro desse período, se realizaram, através do Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, que eu criei lá, uma série de sonenidades, de festa, de Chama Crioula, Candino Crioula, do Desfile Farroupilha e saíram a cavalo representando o Gaúcho. E aí nasceu a Chama Crioula e toda a série de solenidades, danças e até então desconhecidas do público. E até então não existia essa sigla no registro civil. A partir do 35 Centro de Tradições, homenagem ao 35, é que surgiram hoje. Existem 4 mil entidades espalhadas pelo mundo e congregam em torno dela 8 milhões de pessoas. Nós temos tradições e temos que zelar por ela e para que os outros nos valorizem o nosso passado. A semana são sete dias. Eu não sou gaúcho de sete dias. Eu sou gaúcho de 365 dias. Eu acho que 20 de setembro sempre é uma renovação de consciência e de homenagem ao passado e disposição aos rumos futuros mais conscientes. Aqui estão faltando um pouco da verdade de alma e mais de arte. Dança, canto, roupa e alma de gaúcho. E é isso que eu faço. Mais do que isso eu não sei. Me dá licença, boicilha ao cavalo. Brasil afora, atravessei os estados, troteando apressado.